E o Portal Mercado e Feiras está desta vez no Expo Center Norte participando da quarta edição da AD Casa Fer. AD Casa Fer, artigos para casa, decoração, festas e utensílios domésticos. Tudo isso e muito mais para um público esperado na ordem de 65 mil pessoas. Vai ser muito bom e venha para cá você também. O presidente da AD Casa Fer, o senhor Renato Oristein, ressalta a importância do setor para a economia brasileira. E também da expectativa dos empresários em relação à feira. A nossa expectativa é enorme. A verdade é que nós temos já sinalizações nos meses de janeiro e fevereiro de um reaquecimento da economia para o nosso setor. Em 2018 nós já tivemos uma retomada, o que foi muito bom. Diferente dos anos anteriores que nós tínhamos tido uns momentos econômicos mais complexos. E agora em 2019, graças a Deus, já com essa sinalização e hoje com um dia e meio de feira, que basicamente nós temos um dia e meio. A feira completamente lotada, batemos recorde total de público no dia de ontem. Então eu tenho certeza absoluta que nós teríamos um enriquecimento, pelo menos no primeiro semestre. Porque aqui são as compras que vão refletir as vendas do primeiro semestre do nosso setor nas lojas. Então assim, a gente ter tido essa visitação recorde ontem e mais hoje, que nós temos um movimento bem forte na feira. Eu acredito que de verdade esse crescimento já está se consolidando. A Becasafer conta com a mais moderna e completa infraestrutura, ocupando mais de 70 mil metros quadrados de pavilhões. E também com mais de 450 expositores, com previsão de lançamentos para mais de 50 mil produtos. A gente tenta fazer da Becasafer uma grande experiência de compra para o nosso lojista. Eu digo que aqui não é só uma feira. Aqui a gente tenta fazer com que os profissionais que entram aqui saiam melhor do que entraram. Que a gente consiga fazer com que eles evoluam aqui dentro. Nós temos aproximadamente 40 eventos de palestras. Tivemos o primeiro Congresso Nacional Becasafer no dia anterior à feira. Temos ativações de utilidades domésticas, ativações de toques com pessoas de todos os gêneros. Desde varejo, desde comércio eletrônico, enfim. Realmente o que a gente tenta fazer é com que o tempo do comprador que veio até a nossa feira, que ele seja valorizado e que ele consiga sair com mais conteúdo do que o que ele entrou aqui. A Becasafer é a feira mais importante da América do Sul, no segmento de utilidades. E a Zen é uma empresa totalmente focada no segmento de utilidades. Então, assim, é importante a gente estar presente para poder estar demonstrando nossos lançamentos. É muito importante o cliente vir à feira para conhecer o produto, né? Ter a visão, tocar o produto, que é muito importante, para ver a qualidade. Então, assim, sempre nós participamos, desde o início, né? E toda a participação nossa, a gente sempre teve resultados positivos. Então, a gente está mais uma vez presente. Já estamos reservando espaço para o ano que vem, né? E é uma feira que vem toda a equipe nossa de representantes do Brasil inteiro. Os principais clientes participam. Então, o resultado sempre é positivo. A Becasafer é importante para eu apresentar os novos produtos para os novos clientes e os clientes antigos virem conhecer os novos lançamentos. A Becasafer. Sinônimo de bons negócios. A Becasafer. Sinônimo de bons negócios.